Contigo, alguém pode cantar agora Só faça uma voz por um, pai, oh Cante mais uma vez Levanta suas mãos, levanta suas mãos Na colê bateu, colocado Colocando, pai, por favor, pelo amor de Deus Quero lhe fazer colocando, depois batando, como se lhe parece Na colê bateu, colocado A glória me desestima é seu cão, é tão forte, é tão forte Lá, já tá bom agora A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte A glória me desestima é seu cão, é tão forte Amém. 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 Eu não queria uma voz. Você pode cantar melhor. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Celebra uma vez. Amém. 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 Son Wys. Amém. Camilo. Vocês vão ver. Dois. Aliás. Dois. 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 Levanta sua mão. Fala alguma coisa, fala, 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 você nem lembra falar, você pode falar, fala.